No 3 comigo, hein, Elias? Tá falando o que isso aí? É? É bom assim esse prêmio? Nem vou falar o prêmio. Vamos lá, hein? No 1, no 2, no 3 e já! Aê! O prêmio é o seguinte, ó. Se vai ser o Prostas e casar. Casar, vai. Os caras, é tudo amigo seu. Ninguém contou pra vocês aí.